E olha só, no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje, em Arasatuba está sendo realizada uma série de atividades para trazer conscientização sobre a importância de se cuidar da natureza. A Viviane Santos preparou uma reportagem e a gente vê aqui. A Alícia tem apenas 10 anos. Ela já morou no Japão e faz uma comparação entre o país e o Brasil a respeito da cultura sobre os cuidados com a natureza. Em todos os lugares tinha lixo. Quando você tinha o lixo, você tinha que carregar até o lixo e jogar, mas não jogar no chão, que lá não pode jogar. A Alícia participa das atividades realizadas com os alunos da rede de ensino no Parque da Fazenda do Estado, em Arasatuba, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante a semana foram intensificadas diversas ações de plantio e reciclagem na cidade. Nós dedicamos a conscientizar as crianças, a dar materiais novos para os professores, levar as crianças a conhecer lugares e situações onde se trabalha intensamente por melhorar a qualidade de vida e a qualidade ambiental de todos nós. Aqui são desenvolvidas oficinas que tiram as crianças da rotina da sala de aula para o aprendizado em contato com a natureza. Eles estão vendo assim, tudo aquilo que eu estou estudando na escola está de acordo, acontece, né? Então é super importante para eles estarem vivenciando esses momentos no meio ambiente, na natureza mesmo. É uma forma de que as crianças saibam que no dia 5 de julho a gente comemora isso pela importância de trabalhar, pela importância que se tem de conservar os recursos naturais, de tornar a vida sustentável no planeta. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Arassatuba tem déficit de 10 mil árvores em avenidas, plantas que poderiam amenizar a sensação térmica e renovar a qualidade do ar. Por isso, aqui as crianças aprendem sobre a importância do plantio de mudas. Aprendi que não pode cortar árvores, porque sem árvore a gente não fica com oxigênio. Muitas vezes nós saímos fazendo plantios nos bairros, nas áreas comerciais, mas necessitamos do cuidado. Nós temos que unir em função de preservar esse bem que seguramente vai contribuir com a nossa qualidade de vida. Se não tiver árvores no mundo, nós vamos ter que o ar ficar poluído, que a folha da árvore purifica o ar para ele ficar limpinho. Pegou o exemplo do João Vitor? É assim que tem que ser, tem que cuidar do meio ambiente e pensar lá no futuro, porque senão as próximas gerações com certeza sofrerão os impactos. E aí